O Spelling Bee é um grande acontecimento, muito aguardado pelos alunos da Red Balloon. Uma espécie de soletrando com o idioma da terra do Tio Sam. Dentre tantas atividades extracurriculares na metodologia de ensino da Red Balloon, o TudoUp acompanhou o Spelling Bee, a atividade de soletrar as palavras trazendo um pouco da cultura americana. O Spelling Bee é um evento extra que traz para a sala de aula um pouco da cultura dos Estados Unidos, avaliando pronúncia e aprendizado do aluno. A divertida competição mudou a rotina da sala de aula da Red Balloon. O evento anual trouxe uma concorrência saudável, mostrando que a garotada está craque na arte de soletrar em inglês. Foi muito competitivo, o Pedro jogou muito bem, sabe? É, mas o que importa é a amizade. A palavra que me tornou campeão foi sweater. S-W-E-A-T-E-R. Sweater. No final da competição, presentes, pódio e muita, muita comemoração. E aí, Pedro, o que você achou da competição? Ah, foi boa, foi competitiva, mas meu amigo aqui ganhou. E aí, Pedro e o fang